Carioca abrindo aqui no Paraca. E a felicidade, Zé? Vamos ver, né? Tem que abrir primeiro pra ver como é que tá, né? A ver, Zé Carioca pousando de ciclone. O cara arrebentou hoje. Vamos ver o cara chegando aqui pertinho. E aí, Zé! Feliz da vida com ciclone, José! O negócio vai mudar, parece. E aí, mudou ou não, Zé? Sem ser sorte de principiante, velho. Ah, o cara mandou. Vem, rapaziada! Aí! Reventou com ciclone, hein, José? Feliz da vida ou não? Ah, melhorou, né, Zé? Luzão decolando. Aê, Luzão! Corre, corre! Corre, Luzão! Corre! 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 Corre, garoto! Corre! Beleza! Do uma, mas não quer saber de voar. Vai lá, Chuck! Vamos voar aí! Tá com medo. Olha lá o Gustavão na parada. Só pegando. E aí, Chuck? Fala aí, Chuck. Isso aqui eu vou mandar pra você lá amanhã, garoto. Tá meio recado, malandrão. Aê! Aí o tio Duto tentando pousar o tal do Eclipse, tira. Olha! Show de bola, moçada! Muito frio hoje aqui, hein, pô! Tratadas! Vamos ver o pico! Eu venho aqui, corre bem. Eu tenho esse cara... Sinceramente, eu digo, você manda essa foto pra mim. Eu quero dar... Eu não quero dar... Tira uma foto de nós dois! Ele não quer dar... Tira uma foto de nós dois! Eu tô filmando! Tá filmando? Tá filmando? Ah, você tá filmando? Tá filmando. Então, não tem raciões. Achei de cheiro, Achei. Não! Uhul! Espetacular, garoto! Esse é o cara aqui de pertinho! Eu nem sabia que era o cara, ele voou na surdina! É o melhor! E aí, Betão! O cara tá sumindo, maluco! Uhul! Que foda! Fala CYD pra mim, CYD, CYD. CYD 897, essa aqui é a sua rampa de São Pedro, galera! A melhor, a melhor! É a melhor! Agora de Sony, melhor ainda! A filmagem do pouso do Tadeu. Vem, Tadeu! Vem, Tadeu! Vem, Tadeu! Vai matando, Tadeu! Vem, Tadeu! Vem, Tadeu! Ó! É, a moçada aí. Lá o Nelson, Mano Luzão. Olha lá os caras! Meu, só se meter a curva da morte agora! Só se meter a curva da morte! Sai daí! E aí, moçada! E aí, Gustavão! Boa, boa, boa! E aí, moçada! Olha os paraca aqui! Quem não ia dar tempo de eucaçar! Olha isso! Olha o caminho do Tadeu, cara! Eu abandonei os batoques, cara! Olha só isso, moçada! Olha o caminho do Tadeu, como é que tá aí, moçada! Vixe, Marinho! Um abraço! Obrigado, vovô! Falou, tchau! Obrigado, meu Deus! Olha, ele já chegou! Baiano lançou o reserva lá em São Pedro! Já falou, já falou, já falou! Já falou! Olha lá! Vambora! Vai! Go, go, go! Caralho, irmão! Cara, com o negócio na mão aqui, cara, eu não consegui te filmar, Betão! Isso aqui é muito barato! Aguenta, cara, hein! Passou, passou, hein! Passou! Quantos passos aqui, Lilia? Só falta aquele filho da foda! Passou, fiz oitinho, mas passou, né? Não, parei, porra! Parei! É onde parar, não é, Betão? É, foi esquisito aí, vai ter que... Não é, né? E aí? É isso! Hã?